Nós estamos aqui no aniversário de casamento, né? Casamento! Casamento! 25 anos de casado, é a nossa amiga, e nós queremos dizer parabéns a ela. E como é que está a festa com vocês aqui? A festa está ótima, está ótima. Nós também queremos agradecer a sua presença. Obrigado. Nós estamos muito felizes por ter comparecido nesse momento que pra nós é importante. Obrigado. Olha, gente, aqui é uma festa entre família. Aqui você vai ver aqui toda a sua família. É uma festa que é onde recebe-mune, e quando tem um aniversário, tem uma festa de casamento, é maravilhoso vir aqui. Eu estou muito feliz de ter participado e ter conhecido a sua família. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado por ter vindo. Obrigada.